Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo. Agora nós iremos falar o capítulo 3, o de uma carta, o de um amor de Nicholas Spark. Acertei, tá? Então, a Tereza, ela é volta, o dia de férias é para casa e aí ela vê ela no apartamento, o sozinho com o seu cachorrinho. E aí ela lembra que o apartamento está arrumado, o lance que o Kelvin não está lá, mas ela sente a falta do Kelvin. E aí ela lembra que a hora que ele chegar, ela vai outra vez para a praia, mas que ela iria trabalhar no dia seguinte. É que a matéria, o da carta, ela já está fazendo o maior sucesso. E aí ela agora, ela recebe 200 cartas por dia. E aí, aí a hora que eu li isso, aí eu pensei, né, era muito bom, aquela época, né, que as pessoas recebiam cartas de saudade. Oh, mãe, aqui em ouro é preto, hoje faz muito frio, aí vai e conta as coisas na carta e era assim. É uma das coisas que eu acho que nunca, por o dia acabar e acabou. E aí agora nós temos o e-mail, né, que é uma coisa rápida, fácil. Mas eu acho que esse calor da carta, o de abrir, o de receber, eu acho que o e-mail, ocorre isso. Às vezes sim, mas eu acho que era uma época boa, essa época. E aí ela conta, né, que ela recebe 200 cartas por dia. E há vários homens que falam que é o homem que escreveu a carta. E há uns seis homens que querem dinheiro e falam que ele é o autor que irá entrar em processo contra o jornal. Então, é, as pessoas ainda, mesmo hoje, hoje isso ocorre. E antigamente, também ocorria isso. Então, assim, as pessoas, mais uma vez, são muito difíceis e complicadas. E a gente não entende, né, o que ele passa na mente, o de cada um. E nisso, ela recebe uma chamada telefônica, que era o tipo de uma mulher que queria muito falar com a Tereza. E falar sobre a carta. E nisso, eles falaram que não, não, não. E, por fim, após dias e dias, eles foram e falaram com a Tereza, que essa mulher estava lutindo muito para ela, ela é falar com a Tereza. E nisso, é a hora que ela, ela fala sim, né, mas ela ainda fica desconfiada, né, é porque há umas cartas, gente, que eu esqueci de falar, que houve mulheres querendo se casar com o Gareth. E aí, e a Tereza, ela não sabe quem escreveu a carta, mas as mulheres amam uma carta de amor. E agora, vamos ser fracos. A quem não gosta, o de uma carta, o de amor. Isso aí, todo mundo ama e gosta, né? Isso é lindo e maravilhoso. E aí, a mulher, né, ela vai, ela não dá o nome para a Tereza e ela, logo, pergunta para a Tereza quais são os dois nomes que estão na carta. e a Tereza, ela não falou, ela falou que era co-fi-udencial e aí, ela vai e, 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 e fala para a Tereza é a Tereza, é da Caterine e do Gareth aí, a Tereza fala que sim e logo que ela fala que sim, gente ela fala que ela achou uma outra carta e que o marido dela não sabe, mas que ela sempre lê essa carta e a Tereza pede ela para dar um fax com a carta para ela ler e a carta é muito mais emocionante que a primeira carta então, assim gente, eu estou ultra, super, mega gripada ontem eu não vim aqui e nem ontem dia ontem eu não sei se a senhora eu estou falando o português certo, tá, gente então desocupa, tá mas é porque eu eu estou muito gripada, tá e eu irei e fazer a resenha uma a uma e agora será que a o Tereza irá conhecer o Gareth ou será que ele vai em busca o da Tereza esse livro, gente é muito romântico então espero que vocês gostem beijos tchau, tchau até amanhã aliás amanhã não até segunda-feira tchau